Saudações, investidores. Bitcoin agora cotara 44.100 dólares. Bitcoin que continua alta e renova máximas. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action te mostrando possíveis oportunidades no dia de hoje e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Madero. Investidores, quero começar aqui hoje falando com vocês um pouco sobre o 4 Horas, tá bom? E esse movimento bem forte que estamos tendo. Quero começar te passando possíveis oportunidades que eu enxergo para Swing Trade. Ou seja, para a gente comprar e ficar semanas aí num possível trade apostando a favor da alta do Bitcoin. Além disso, quero ir no curto prazo e falar com vocês um pouquinho aqui sobre um padrão gráfico que a gente está formando aqui e que pode complicar o Bitcoin caso a gente o rompa para baixo, tá bom? Então vamos falar de suportes importantes no curto prazo também. Inclusive, podem ser suas oportunidades para pensar numa compra aí nas próximas horas. Além disso, quero fazer uma atualização de todos os indicadores de sentimentos, tá? Começando aqui pelo que as sardinhas e as instituições estão fazendo e também mostrando onde essas grandes baleias estão tentando acumular ou distribuir, beleza? Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Essa semana ainda estamos com o carrinho aberto para os nossos dois projetos. A sexta turma do projeto do Zero a Trader e a primeira turma do projeto Sentiment Expert. Lembro para você que você pode vir aqui no primeiro link na descrição e qualquer dúvida chama a gente aqui no WhatsApp que a gente vai ter o prazer de atender você, tranquilo? Só para te explicar, né? Os dois projetos, eles englobam curso, mentoria e estágio. Estágio é onde você operar ao vivo comigo e com a equipe da Bellotrade por 45 dias. Depois que passam esses 45 dias, você tem a oportunidade de, a partir de um plano mensal, você continuar operando com a gente, tá bom? Muita gente pergunta sobre isso nos comentários. E você pode vir aqui no site, tem todas as informações. E se tem alguma dúvida, deixa aqui no WhatsApp, beleza? Mas vamos lá, investidores. Vamos começar, então, falando um pouquinho com você sobre o Bitcoin no mais longo prazo aqui no 4 horas, né? E no 4 horas a situação do Bitcoin é muito boa, né? Afinal, a gente rompeu todas as resistências para cima. E nesse momento, a gente enxerga que não tem tanta resistência no preço aqui e tem bastante suporte abaixo. Então a situação parece bem interessante para o Bitcoin, tá? A gente tem caminho livre realmente para continuar essa alta. E, porém, onde que a gente poderia ter uma oportunidade de compra aqui pensando nesse 4 horas? Lembrem-se, a gente falou tanto sobre o Fibonacci, sobre oportunidades essa semana, e ele se aplica em todos os tempos gráficos, né, investidores. Eu ainda não vejo uma correção significativa nessa nossa pernada. Então é justamente daqui que eu traçaria o meu Fibonacci. Do fundo lá abaixo dos 37.500 até o nosso topinho ali em 45.300. E veria que a primeira zona onde a gente estaria mais de olho para acumular Bitcoin no 4 horas é nessa região aqui dos 42.000 dólares, tá bom? Esses antigos topinhos 42.200, 42.300. A partir daqui, a gente já pode ter uma boa relação em seu retorno para prevençar em compras de mais longo prazo, beleza? Qual que seria a grande oportunidade na minha visão? Grande oportunidade seria nos 40.000. Não é difícil imaginar o Bitcoin vindo aqui tão cedo, mas pode acontecer, e se acontecer, a gente vai estar de olho para acumular bastante aqui nesses 40.000 dólares, pensando aí realmente em uma compra de mais longo prazo, beleza? Então, no 4 horas a situação parece legal do Bitcoin, porém estamos muito esticados e ficamos de olho nessa possível oportunidade de correção a partir aqui dos 42.300 dólares, beleza? Continuando aqui, indo numa hora, a gente pode falar um pouquinho sobre potenciais riscos que a gente tem nesse movimento. Repara aqui, a gente teve o nosso pump, não teve grandes correções, e aparentemente a gente está formando aqui uma bearish rising wedge depois de uma tendência de alta, né? Esse é um padrão que tem uma boa probabilidade de romper para baixo, tá bom? Então, eu tomaria cuidado aqui com esses fundos importantes que a gente deixou, porque se a gente romper para baixo, a gente pode ter essa correção para vir buscar pelo menos aqui mais próximo dos 42.000, beleza? Vamos falar no 15 minutos sobre esse suporte, que vai ser aqui basicamente, olha, na região até os 43.300 dólares, beleza? Se perder esse suporte aqui, provavelmente a gente corrige lá nos 42, tá? Então, aqui eu ficaria de olho para realmente, se o preço perder, a gente demonstrar essa fraqueza, beleza? Além disso, eu também entendo que temos um suporte importante entre essa região aqui dos 43.800 e os 43.300, beleza? Então, toma cuidado aqui com essa região, né? Porque se a gente segurar aqui, a gente pode acabar dando mais uma pernada de alta. Então, se você pensa, por exemplo, em um trade no curto prazo, você poderia comprar nessa região e colocar o stop ou nesse 43.300 ou nesse fundinho ali, justamente na região dos 42.500, 22.600. Mas por que eu não estaria muito de olho para esse trade? Porque a gente teria que estopá-lo justamente num ponto onde a gente vai começar a pensar em compras no longo prazo. Então, quando isso acontece, normalmente a gente não fica muito de olho para fazer esse tipo de operação, né? E vocês sabem, né? A gente está esticado e os nossos indicadores aqui estão denotando o risco, tá? Eu não preciso colocar o RSI ou o CVD aqui embaixo para saber que a gente está tendo divergências aqui, para saber que tem muita gente comprada, tá? Repara que a gente tem divergência no nosso RSI aqui, repara o preço fazendo novos topos. E o RSI não, né? A gente basicamente aqui está com uma divergência já há alguns dias. E também a gente tem muita gente comprada nesse momento, né? Lembrem-se, não é um sinal de que vai despencar. É simplesmente um sinal de risco, tá? Nunca teve tanta gente comprada aí nas últimas semanas, tá bom? Então, tomem cuidado, tá? Esse é um sinal que a gente pode ter essa correçãozinha, justamente por isso eu não vou estar muito de olho para compras aqui no curto prazo, beleza? Obviamente, né, investidores, a gente está falando aqui sobre o potencial de trade, né? Pensando no longo prazo aí, o nosso capital, onde a gente acredita no Bitcoin, eu acho que a tendência de alta está bem legal, tá? E provavelmente a gente vai continuar nessa tendência de alta por mais algumas semanas, quem sabe indo buscar zonas de resistência mais significativas. Tem uma resistência importante nos 48 e nos 50 mil dólares também, né? Mas aí a gente vai falando sobre isso à medida que o tempo vai passando, tranquilo? Continuando aqui e indo um pouco para a nossa análise de sentimento. A análise de sentimento continua legal, né, investidores? A gente continua aqui com o nosso long-short ratio abaixo de um, o que é algo bem positivo, na minha visão, que dita para a gente justamente o motivo da gente não estar corrigindo. A gente não está corrigindo porque tem muita gente vendida, tem muita gente vendida no mercado. Então, se tem muita gente vendida, tem uma boa probabilidade do preço continuar subindo, para quê? Para estopar e liquidar essas pessoas que estão se posicionando errado no Bitcoin, beleza? Então, repara, a gente sobe e liquida, sobe e liquida. E eu realmente encaro esse comportamento long-short ratio aqui como algo muito positivo para a nossa tendência, beleza? Continuando aqui, falando um pouquinho sobre onde as instituições estão colocando as suas ordens, a gente pode descer aqui um pouquinho e dar uma analisada. Repara aqui, a gente tem aqui no 1%, cerca de 110 milhões para venda, e a gente já tem mais compra, a gente já tem mais compra até aquela região dos 43.500, olha, 220 milhões de dólares, sendo que na mesma região aqui, a gente tem 160, tá? Então, tem mais instituição tentando comprar já acima dessa região dos 44 mil dólares, o que demonstra, denota força desse movimento. Repara aqui, as instituições, quando o preço está corrigindo, elas estão tentando acumular aqui embaixo, estão vendo? Então, isso é um bom sinal, tá? E é um sinal que realmente não dá muitas probabilidades aqui para a gente shortar o Bitcoin. E, pensa comigo, se em 44 mil dólares já tem muita instituição tentando acumular, imagina o tanto que vai ter se a gente for nos 42, né? Então, provavelmente, a gente pode ter essa grande oportunidade aqui nos 42 mil dólares, né? Sendo o primeiro ponto de boa relação aos retornos que eu vejo aqui no momento. E, se chegar nos 40, caras, realmente uma grande oportunidade para a gente pensar em mais um trade a favor da alta do Bitcoin. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever, caso não seja inscrito. Para fazer um resumo aqui para vocês, realmente estou achando muito legal a tendência de alta do Bitcoin. A gente tem meio caminho livre acima do 4 horas agora, não tem tanta resistência. Porém, nós temos alguns indicadores no curto prazo denotando risco para a gente, como o SI e o CVD. Então, no momento, eu fico mais de olho para essa potencial correção, tá? E essa pode ser a grande oportunidade que a gente está esperando, beleza? Se o preço romper esse topo aqui nos 45 mil dólares, a próxima resistência que eu vejo é a região dos 48 mil, tá? Mas como já está um pouco arriscado, eu não operaria esse rompimento aqui se acontecesse, beleza? Então, na minha visão, a grande oportunidade que a gente pode ter hoje é se o preço corrigir, ir na região ali dos 40, pelo menos 42 mil e 300 ali. Tranquilo, investidores? Outro ponto que a gente tem que ficar de olho é a abertura dos futuros do S&P 500 às 7 horas da noite, né? Lembrem-se, a gente ainda tem uma correlação do mercado, essa aversão ao risco global, né? Se o S&P abrir caindo aqui, aquele que está na máxima histórica, a gente pode ver o Bitcoin caindo também. Então, olhe no S&P às 7 horas, tá? E deixe aqui nos comentários, tá? De noite tem outro vídeo para a gente discutir já essa questão do S&P 500, como foi a abertura e o que a gente espera para a noite, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esquece de deixar o like aí e se inscrever caso não seja inscrito e deixe aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. Lembro para vocês, hoje ainda estamos com o carrinho aberto, tá? Essa semana aí dos nossos dois projetos. Dúvidas, manda no WhatsApp. Um forte abraço e até mais à noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho